Nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde teria feito repasse de 5 milhões de reais para a fundação que gerencia as três maternidades públicas de Goiânia. Foi para o pagamento do salário, para o pagamento de férias e de alguns outros direitos trabalhistas. A diretora da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas explicou que por mês, o custo das maternidades nascer cidadão, Dona Iris e Célia Câmara, é de mais de 20 milhões de reais. Nós temos o histórico de notas em aberto de anos anteriores, desde 2021. Então, hoje, nós temos um déficit, nesses três últimos meses, de 43 milhões de reais para o funcionamento dessas três maternidades. O representante das maternidades públicas disse que já começam a faltar alguns insumos. E caso não seja apresentado nenhum planejamento para o repasse do pagamento, A partir de segunda-feira, alguns serviços podem ser suspensos, como cirurgias coletivas, consultas e exames. Cada unidade tem suas particularidades. Então, tem unidade, a Célia Câmara e Dona Iris estão mais críticos, os insumos e medicamentos. A natureza cidadão está um pouco mais tranquila, mas todas sofrem de forma diretamente. A fundação assegura que os atendimentos de emergência estão mantidos. As maternidades continuarão operando, os serviços de emergência continuarão abertos, mas, evidentemente, um serviço de qualidade requer os recursos necessários para os insumos, para o pessoal, para os serviços associados, para uma boa qualidade do serviço de saúde, que é muito complexo, que envolve vários aspectos simultâneos. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde teria se reunido com representantes da maternidade e da fundação, mas ainda não sinalizou um cronograma para os repasses. E nada se falou desse cenário financeiro, só falou as condições difíceis, que sabe, inclusive, dos valores em aberto, que era para continuarmos a manutenção do serviço, mas sem nenhuma perspectiva de repasse.